Enfrentei forço, muralhos, ferros, portais Só pela graça da gentil senhora Filtrando a vida pelos grãos De ampulhetas mortais Da além de trás dos montes venho Por campos de justas honrando este amor Me expondo a sanha sanguinária De cortes cruéis Enfrentei vilões do algosso E senhores de biscaia Vidal dos corpos de armas brunidas Não temo escorpiões cruéis Carrascos vosso pai Enfriado a porta do castelo Tenho meu muzelo ligeiro a lação Que em lidas sangrentas Bateu mil mouros infiéis Ó senhora dos sassais Minha alma só teme ao rei dos reis Deixa o covo a fim e a janela Ó senhora dos sassais Só por vosso amor e nada mais Desça da torre Na ilha tão bela Joana Joana Donzela Venho de um reino distante Errante e menestrel Ainda esta noite eu tenho essa donzela Minha espada empenho a uma deã Mais pura das vestais Aviai, pois a viagem é longa E já vim preparado Para vos levar Já tarda e quase que o minguante Está a morrer nos céus Ó senhora dos sassais Minha alma só teme ao rei dos reis Deixa o covo a fim e a janela Ó senhora dos sassais Só por vosso amor e nada mais Desça da torre Na ilha tão bela Joana Donzela Na ilha tão bela Joana Donzela Joana Na ilha Joana Na ilha Joana 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 Joana